Receitinha de pão super fácil que não precisa nem sovar. Além de ficar super fofinho, é delicioso. Você não vai mais nem querer ir na padaria depois de aprender essa receitinha. Pra começar, vamos adicionar em uma tigela 250 gramas de água em temperatura ambiente, 3 colheres de sopa de óleo e em seguida 3 colheres de sopa de açúcar, 10 gramas de fermento biológico, um sachezinho inteiro, tá? E em seguida vamos acrescentar uma colher de café de sal. E vamos misturar tudo muito bem. Você pode usar uma colher ou um fuê nesse processo. Agora é só acrescentar um ovo inteiro. E acrescentar também pouco a pouco 3 xícaras de farinha de trigo. A xícara que eu estou utilizando é de 200 ml, tá? Vamos misturar bem até ficar neste ponto. Eu gosto de adicionar pouco a pouco a farinha pra ficar mais fácil na hora de mexer. E já quero aproveitar pra agradecer a todos vocês que nos acompanham. Em especial a nossa seguidora, Nilma Lins do Rio Grande do Sul. Um beijão no seu coração. E muito obrigada por sempre acompanhar os nossos vídeos. E aí pessoal, já deixa aí nos comentários de onde você está nos assistindo pra eu mandar um abraço. E me fala também, se você prefere receitas de doce ou de sal. Aqui eu já misturei bastante com a colher. Agora é hora de colocar a mão na massa. Vamos misturar tudo muito bem dessa maneira. Essa receitinha é muito prática e fica pronta em instantes. E é super econômica também. Depois de misturar bem, a massa vai ficar nessa textura. Não vai mais grudar nas mãos. Agora é só cobrir e deixar descansar por 1 hora. E a nossa massa vai dobrar de tamanho. Olha só como ela já tá ficando bem bonita. Esse é o ponto ideal. Agora é só transferir essa massa pra uma bancada enfarinhada. E vamos, com a ajuda das mãos, abrir a massa dessa maneira. Vamos enrolar a massa pra que ela fique assim, compridinha, tá? Agora é só a gente ir cortando em pedaços iguais, desse tamanho. Vamos separar os pedacinhos e enrolar dessa maneira. E agora, com a ajuda de um rolo, nós vamos abrir. Vamos deixar ele bem fininho. E depois é só modelar enrolando dessa maneira. Meus amores, essa receitinha é maravilhosa pra aquele lanche da tarde ou um café da manhã. Com um cafezinho fica muito gostoso. E vai ficar assim os nossos pãezinhos. Vamos repetir esse processo com toda a massa. E depois adicionar em uma forma já untada. Agora é só cobrir e deixar descansar por mais 30 minutinhos. E olha só como tá ficando bonito os nossos pãezinhos. Vamos pincelar com uma gema e um pouco de leite. Pra que os pães fiquem bem douradinhos depois que assar. Agora é só levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. E ficou pronta a nossa receitinha. Nossos pãezinhos caseiros deliciosos. Agora é só servir e se deliciar. Eu estou passando uma manteiguinha e fica realmente irresistível. Preparem aí na casa de vocês. Eu tenho certeza que não vão se arrepender. Eu sou a Amanda Ribeiro. E essa foi nossa receitinha de hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal.